Vamos ouvir para vocês no canal aqui, estou junto com o Padre Mané tomando banho de chuva, banho de bica e o Padre Mané, essa mulher deixou ele, viu Padre? Agora vai Padre Mané, minha porta está aberta, minha sapato está jogada aqui, olha ela me deixou, vai mulher bandida, eu vou embora Padre Mané, faz uma festa então aí, vai não, não, eu vou sair não você vai fazer uma festa, eu vou sair não vamos fazer uma festa para o senhor também vamos fazer uma festa para o senhor agora agora eu sigo, minha mulher me deixou eu nunca mais me deixei comigo, mas até meu sapato jogou enrolado no pau, fomos embora em grito de pau, minha mulher me abandonou Oh, três de gato! Isso é Padre Mané, agora é Padre Mané? Calma senhora! Morando na casa de Taipa do tempo tive infância lembrei da minha família do tempo que era criança e hoje tenho que aproveitar voltando pro meu lugar um lugar que não esqueci já me esqueci é o lugar que tem infância meu tempo se reclamou fomos embora meu sobrinho minha mulher me deixou mas eu tenho que me rodar roubei sem ser matado e daqui eu vou eita rapaz de mulher né como é que eu vou filmar meu peito se ninguém quer tô solteiro e posso vir separado de mulher eita eu vim tão derricôndio com o sabado novo a voz de uma mulher eita mulher mais filha da Padre Mané mas eu queria ver ela aonde é que ela tá foi simbora um vagabundo carregou ela de meu lar trouxou minha porta aberta a chave andar com ela eu não sei... Pá meus compadres interrompendo o vídeo pra vocês eu tô aqui em casa agora vim apresentar pra vocês ABC Gamer viu é uma plataforma de apostas online onde você pode além de apostar e depositar meu padre e sacar rapidamente clicando aqui no meu link abaixo usando meu código você vai receber meu padre um bondo de 300% do seu primeiro depósito é isso mesmo e pra fazer o primeiro depósito é muito simples e basta clicar na sua carteira que aparecer todas as opções disponíveis beleza bom agora que você já depositou que eu sei fez seu primeiro depósito vamos conhecer a plataforma clica em cassino ó clica em cassino clica aqui também depois em ABC Os Linais e aqui meu compadre existem vários jogos eu vou jogar hoje o DICE que é um jogo muito bom e fácil também amo demais vou meter a vocês né vou botar 100 reais aqui ó pra jogar e vai cair entre 0 e 30 eu acho que vai cair ó pronto ó viu? pronto já ganhei 230 reais viu como é fácil de apostar na ABC Games basta você meu compadre você aqui ó clicar pra ganhar seu bônus e aqui tá na descrição viu? espero todo mundo lá ó e Deus abençoe viu eita meu padre é bom demais viu acertei eee 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 eita 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 aqui é tudo desmontada a família toda né Mani e o que diabo é aqui que é a mulher não já montou cima no meu pé ninguém mais entendeu eita 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 É, mas deixa eu parar em mané, Rita. Aí vai se embora. Eu quero subir, eu chamo a dessa. Vamos tomar uma dose. Você não chamou de tomar uma dose? Vamos sim. Então vamos tomar uma dose na molhada. Mas eu quero subir. Eu quero subir para onde? Pelo amor de Deus, chuva aí na lama dessa. É, chuva aí. Eu sou de porta. Olha, viu, eletricista. Ela quer subir no porta. Mas eu sou de verdade. Aí, agora tem uma coisa. É formosa, meu filho. É, pai de mané. Fazer uma gravação desse com o sujeito separado da molhada. É, a molhada, seu pai de mané, levou tudo que ele tinha. Deixou ele sem nada. Deixou ele só de cueca. Só de cueca, hein? Aí foi a foca que me deixou. Aí tem a cueca que ele errou, né? Tudo? Vamos tomar uma dose. Acupõe ele aqui. Bora, bora, bora. Não, não tem nada. Ele levou a sopa, então não estou bebendo. Não está, não. Está bebendo, não estou bebendo, não. Se eu tivesse bebendo, estava caindo no chão. Está bebendo. Eu sentei, mas não caí. Eu sentei, mas não caí. Se eu tivesse bebendo, estava caindo no chão. Apresenta os baldos. Família, é o seguinte. É, o quê? Apresenta os baldos. Mostra. Mostra. Não, pode falar. Tem o quê? Só meu campeão mesmo, vai lá por trás que eu escuto. Paseadinha, essa daí é a vida, ó. Água. Do nordeste. Sim, formigão. Numa chuva, ó. Essa água aqui que ele faz, mas pode falar, porque ele está meio vergonhado. Dá um dozinho. Ó. Tem duas águas que são boas, rapaz. Água da chuva e a água verde. Água da chuva é melhor. Ó. Essa é a água da chuva, rapaz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí é. Graças a Deus. Graças a Deus. E aqui agora é pinga chovendo. Ih, mulher apaixonada e ruim. É chuva chovendo, a goteira pingando, meu bem abaposa que eu estou molhando. A mulher saiu de casa, me deixou babadonado. Só tem cachorro de lado. É chuva chovendo, a goteira pingando, meu bem abaposa que eu estou molhando. Meu bem abaposa que eu estou molhando. A chuva chovendo, a goteira pingando, meu bem abaposa que eu estou molhando a chuva chovendo, a goteira pingando, meu bem abaposa que eu estou molhando a chuva chovendo a goteira. Ih, trem de boca. Agora é a minha, né? Eita doce da bichoga, rapaz. Toma toda isso, meu filho. Ele lembra da mansão contra o marcar faça. Ah, tá. O peixe se acabou. Só tem aí camarão. Mas tomar canapito pra fazer muita emoção. Eu vou montar pinga no peito. Acabo de qualquer jeito. Por mula do cabelão. Ah, trem de gás. Bom não, meu. Bom, meu. Bom, meu. Pessoal, pode mandar aí. O pessoal está acompanhando a gente, está assistindo aí no mundo todo. Vocês estão presentemente. A minha palavra, um velho, 60 anos, está sem chegar lá pro jeito dele. Mas está atrapalhando e está acompanhando. Está atrapalhando o trabalho do meu filho, né? Ah, não. Está se ajudando. Graças a Deus. Graças a Deus. E cada vez mais pra frente vai andando, viu? E quando precisar de mim, em qualquer coisa, em qualquer ponto da cidade, pode me chamar que o Manezão vai cantar essa atuada agora. Ó, agora é uma atuada bonita, viu? E pode cantar que eu escuto. Eita! Separação de mamãe doeu no meu coração. Eu moro na casa dela com todo meu chafacão. Eu sonho e não vejo ela. Mas se tivesse com ela, tem prazer no coração. Hoje mamãe já acabou, a casa está se acabando. Seu filho volta à morada, sai daqui com preta anos. Pode até sair daqui, envelopado pra ir. A terra de restaurantes vindo enganado. Oh, 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 oh. Eita! Separação de mamãe, sobrinhos, netos e toda a família dela. Oh, estou ligado. Família, até a próxima. Obrigado aí, satisfação. Vira aí para o Manezão cantando. Canta demais. Quem quiser mais vídeos, deixa nos comentários aí. A gente volta pra vocês logo, logo, viu? Até a próxima. Vem muitos conteúdos pra vocês. Espere mais. Vem です.